Pode falar. Eu começo na ausência de solidão. Vai ficar a métrica certinha, aí você cai do meu pagão, eu falo que é o segundo. Diz nada não. Apenas vai pegando as minhas coisas e amontoando aí no chão. Enquanto eu vou tentando achar um jeito de tirar você do coração. Tem que levar porradas por ter aprontado outra vez. Solidão. Eu já fiz faculdade e hoje sei o que é perder o mar de paixão. Eu sei cuidar de mim, eu vou quando eu saio dessa dor. Nada não. Não tem nada não. Não tem nada não. Eu vou pagar pra ver. Mas na verdade eu sou completamente louco por você. Eu sei que eu pisei na bola e agora eu posso ver. E só aprontei, te machuquei, te fiz sofrer. Não quero te perder. Mas não sou eu que vai interferir na sua decisão. Mas saiba que o destino desse nosso amor está em suas mãos. E é você que vai dizer o que vai ser de nós. E é você que vai dizer o que vai ser de nós. Que vai ser de nós. É você que vai ser de nós. Obrigado.